Quantas oficinas trabalham com carro antigo aí, quanto de peça se vende, nós existimos e fortalecemos o nosso Estado, embora, como eu já disse, não sejamos reconhecidos. Então, o objetivo aqui hoje, com essa vinda dos senhores aqui, é que nós mudemos o decreto que está em vigor, que não pode continuar do jeito que ele está. Nós temos dois caminhos. O primeiro deles, quem for lá para pedir a isenção e eles virem com o decreto e falarem que tem que estar de acordo com isso, tem que ir na Justiça e dizer que o governo editou um decreto contrário à lei e a Justiça vai reconhecer na hora. Eu não quero isso, quero que o governo conserte, para nós não precisarmos recorrer à Justiça. Segundo, aqui na Assembleia, eu posso entrar na comissão de legislação e dizer que o governador editou um decreto errado, que nós precisamos da Assembleia desmoralizar e desfazer esse decreto. Eu também posso aqui, mas não quero isso. Nós queremos o debate. Quando o Rodolfo, que está aqui à minha esquerda, propôs colocar os veículos aqui, eu queria que eles viessem para ver o que nós queremos, para quem nós queremos que a lei olhe, que ele reconheça que nós temos um valor extraordinário na economia do Estado, na cultura do Estado. E esse valor nós não temos ele ainda. A TV Assembleia e os técnicos da casa estão abismados de ver a beleza desse movimento. Já fizeram reportagem com os veículos lá fora. Nós somos capa hoje do jornal da Assembleia, de manhã. O movimento Antigo Mobilismo reúne na Assembleia em busca dos seus direitos. Então, ou seja, Itamar, nós existimos para nós, mas nós não existimos para o governo. É triste afirmar, mas nós nos existimos especialmente para o governo de Minas, mais especialmente para a Secretaria da Fazenda, que acha que todo mundo que mexe com um carro antigo é muito rico, pode pagar um imposto e não precisa do imposto. Mas, na verdade, a falta de reconhecimento do nosso valor. Isso é o que nós queremos. Então, eu faço essa abertura, dizendo da nossa intenção de levar o debate nesse caminho que nós vamos estar dentro da legislação, dando a vocês a clara ideia do que nós queremos conseguir no governo do Estado. na sequência, nós vamos passar a palavra para os membros da mesa, eu passo para o doutor Antônio, e depois quero ouvir um a um, dentro daqui que nós estamos colocando, que nós não fujamos desse caminho para nós acharmos os objetivos que nós íamos buscar aqui, que nós não nos percamos desse caminho. Então, eu dou as boas-vindas, doutor Antônio, passo a palavra. Ah, está aqui conosco? Representando o DETRAN, está conosco o Ricardo Felipe Xavier Magalhães, técnico de polícia. Cadê o Ricardo? Para cá, Ricardo, é muito importante a sua participação aqui também conosco. Gente, então, doutor Antônio do Monte Furtado, filho presidente da Associação Mineira de Antigo Mobilismo. Excelentíssimo senhor Duarte Bechir, deputado estadual, demais membros, componentes aqui dessa mesa, antigo mobilistas, entusiastas, simpatizantes, público em geral, boa tarde. Ontem, um sonho. Hoje, realidade. O cenário antigo mobilista mineiro não era promissor. Base tênue. Elitização do movimento. Heterogeneidade dos clubes de antigo mobilismo. Representatividade pequena. Interesses diversos em defesa da mesma causa. E a ausência de força política eram os maiores obstáculos ao desenvolvimento do antigo mobilismo em nosso Estado e precisavam serem trabalhados. A Associação Mineira de Antigo Mobilismo foi fundada por clubes de antigo mobilismo em 31 de janeiro de 2016, em Congonhas, atendendo a uma antiga reivindicação dos antigos mobilistas. E, atualmente, conta com mais de 190 clubes de antigo mobilismo filiados em Minas Gerais. Prova de que havia uma grande aspiração a nível estadual pela criação de uma entidade que proporcionasse a União dos Clubes Mineiros em defesa da nossa causa. Portanto, estamos concorrendo para a preservação do patrimônio automobilístico, cultural, educacional e histórico de época. cooperando com os poderes públicos, associações de classe, comunitárias e recreativas e quaisquer outras instituições, em tudo que possa interessar direta ou indiretamente ao automobilismo de época e ao maior bem-estar comum. Mobilizando a sociedade civil local, visando uma maior integração e interação entre seus membros, com uma programação cultural diferenciada para a comunidade local, satisfazendo as necessidades de lazer. divulgando e promovendo os municípios, com a criação de atrativos para fomentar o turismo, com baixo investimento público. Em 2017, em nosso Estado, os encontros de antigo mobilismo suplantaram a marca de 450 eventos. Soma-se ainda a este número os encontros mensais, cerca de 220, além desses 450, e os eventos semanais, cerca de 10 eventos por semana no Estado, conforme consta nos arquivos da associação, revelando a força do nosso movimento. E em defesa dos princípios que defendemos e acreditamos, é que estamos aqui hoje. Nesse dia, estamos escrevendo mais um importante capítulo na história do antigo mobilismo mineiro. Pela primeira vez, nessa Igreja Casa Legislativa, estamos reunidos para uma audiência pública da Comissão de Defesa do Consumidor e Contribuinte, a convite do deputado Duarte Bechir, para a discussão de um assunto muito importante para o nosso segmento, que é a concessão de isenção de IPVA dos veículos de valor histórico ou de coleção, com, no mínimo, 30 anos de fabricação, conforme a Lei Estadual nº 22.796, barra 17, e o Decreto nº 47.329, barra 17. Acreditamos que esta concessão deve ser realizada e expedida por uma entidade instruída para a promoção da conservação de automóveis antigos, e para a divulgação dessa importante atividade cultural, de comprovadas competência e atuação nesse setor, responsável pela legitimidade do certificado expedito, e credenciada e reconhecida pelo Governo Estadual. O certificado para fins de isenção de IPVA deve ser documento obrigatório para a concessão da referida isenção de IPVA pela Secretaria da Fazenda Estadual, e regulamentada, com critérios que definam um veículo de coleção ou de valor histórico. Para termos conhecimento da movimentação financeira desse importante segmento nos Estados Unidos, somente com relação à restauração ou customização de carros clássicos, os números da Special Equipment Association Marketing, conhecida como SEMA, de junho de 2016, demonstraram a crescente de 6% em produção e vendas, apenas o item referente às peças de reposição, totalizando 1,44 bilhões de dólares e um mercado anual que movimenta cerca de 36 bilhões de dólares. Realmente números fantásticos, que revelam a importância do setor antigo mobilista em um país que é modelo mundial nesse segmento. Em nosso país, apesar da falta de estatísticas em nosso segmento, certamente essa movimentação atinge a cifra de milhões de reais. Entendemos que a aprovação desse projeto estimula ainda mais o nosso setor, incentivando os antigo mobilistas e entusiastas a preservarem e restaurarem os seus carros antigos, por si só onerosos, favorecendo a aproximação das pessoas, reverenciando a própria história do antigo mobilismo, com culto à memória do carro antigo, e sendo um importante fator de geração de renda para o comércio especializado, a prestação de serviços e, por consequência, para os governos municipais e estadual. Então, o que a Associação Mineira de Antigo Mobilismo nessa data depende exatamente do que está aqui, nesse discurso que eu acabei de proferir. Com relação à nossa ideia, que deveria ser uma isenção automática de IPVA, infelizmente o governo estadual, no momento, não tem condições de acolher essa ideia. Então, vamos por partes, gente. Vamos defender o nosso setor, que é de carros antigos, ver a maneira menos burocrática de conseguir essa isenção de IPVA para depois, em outro momento, nós tentarmos a isenção automática de IPVA para todos os veículos acima de 30 anos de fabricação. Muito obrigado a todos vocês. Ok. Muito obrigado, doutor Antônio. Rodolfo. Obedecendo à ordem aqui dos mais novos, a sua experiência, depois eu passo lá de cá. Oi, o meu está aberto. Bom, boa tarde a todos. Eu pediria só o nome completo e identificar, por favor, Rodolfo. Vou identificar para quem não me conhece ainda, Rodolfo Malar. Nós estamos ao vivo para todo o estado de Minas Gerais. Rodolfo Malar, eu sou da diretoria do Clube do V8. O Clube do V8 é um clube de amigos, que realizamos esses eventos há muitos anos, e a gente não tem uma personalidade jurídica, não. Nós somos um grupo de amigos e queremos sempre divulgar a cultura do V8 e dos carros antigos. Então, nós temos uma diretoria, cada um dá uma força do lado que pode, e alguns até que nos ajudam, nem carro V8 não tem, mas são grandes admiradores do antigo mobilismo. Muito bem, quanto à parte da lei em si, eu defendo que deveria ser realmente a isenção para todos os carros com 30 anos ou mais. Por que isso? Porque é o ideal para que se resolva o problema, é o ideal para que se resolva tudo, e é o que acontece nos outros estados. Por que não poderia acontecer em Minas? Bom, logicamente, a secretaria fala, vai ter uma queda de arrecadação. Sim, qual? Que parâmetro nós temos para discutir isso? Eles não apresentaram para nós isso. Vai ter tantos milhões de quedas na arrecadação. Porém, nós somos mais experientes do que eles nesse sentido. Então, o que a gente pode passar para ele? O que existe hoje no universo de carros antigos em Minas Gerais? Existem um monte de carros que estão enfiados em oficinas, enfiados dentro de galpões, carros com mais de 15 anos que estão lá para restaurar. O cara não restaura, não vende, não dá, não empresta, não aluga, não paga IPVA, não paga nada. E está lá. O que esse carro representa para o governo? Nada. Aí alguém vai lá um dia, compra esse carro, paga lá quatro IPVA dele, paga os dois últimos licenciamentos, restaura o carro e tudo bem. O governo não ganhou o quê? Nada. Nada. Não ganhou nada. Como não está ganhando desses carros? Os carros estão encostados, vários. Se rodarmos em Belo Horizonte e viermos nas oficinas, oficinas de amigos meus, nossos aqui, nós vamos achar mais de 50. Fácil, fácil. Tudo socado lá dentro. Tem carro que tem 10 anos que está encostado. Ninguém nem põe a mão nos carros e não vai pôr. Então, o que acontece? Nós temos que falar para a Secretaria da Fazenda que se isentarem os carros, mas para que os carros, para serem isentos, todo ano você tem que pagar o licenciamento do veículo, isso representa arrecadação para o Estado. Isso é uma solução de renda. Você isenta de um lado, mas obriga o contribuinte a pagar de outro. Isso é muito importante. Então, quantos carros estão encostados aí? O cara vai deixar de ser evento do IPVA por causa de R$ 75 por ano? Jamais ele vai fazer essa besteira. Ele vai pagar o seu licenciamento todo ano, que é o que vai garantir a arrecadação para a Secretaria do Estado da Fazenda. Então, o ideal do diálogo, e pena que eles não estão aí, mas o ideal do diálogo nosso com eles seria exatamente isso. Nós estamos pedindo uma coisa, mas vamos dar outra em contrapartida. E, com certeza, todo mundo vai pagar o licenciamento, que é uma micharia, para poder andar com o seu carro. Bom, aí vem um pouco da história do sucateamento da frota. Ah, nós podemos... O argumento do cara que tem o Fiatzinho lá e que vai botar o Fiat na rua. Eu acredito que vai passar em Minas Gerais a bisturia. Ela vai demorar um pouco, mas vai passar. Pode não passar esse ano, mas passa daqui a dois anos, talvez por causa de eleição que vai acontecer, mas daqui a dois anos vai passar. O Estado precisa de arrecadação. A bisturia vai passar. Já existe em São Paulo, já existe em Rio de Janeiro, já existe em outros estados. Vai passar em Minas. A bisturia vai resolver o problema dos carros de sucata na rua. Se o carro não passar na bisturia, ele não anda. Não vai poder andar. Não tem jeito. Então, esse argumento de sucateação da frota não vai funcionar. Não seria essa a contrapartida que a secretaria... Ah, vai haver o sucateamento da frota. Não, não vai acontecer isso. Passando a bisturia, certamente só vai andar na rua o carro que puder andar. Não passou na bisturia, não anda. Muito bem. Outra coisa que eu queria falar rapidinho, para não me estender muito, seria essa história do carro de valor histórico e de coleção. Pois é, muito bem. Nem todo carro de coleção é um carro de valor histórico. Com certeza. Por que não? Porque ele pode vir a ser um carro de valor histórico. Exemplo. Um cara gosta de um carrinho novo que saiu no mercado aí, ele vai falar, eu vou colecionar esse carro. como tem um amigo nosso que mora... Eu nunca vi a coleção dele, não. Ele tem uma coleção de Escorte XR3 conversível. Deve ter uns 20 e tantos carros. Então, o cara fala, o Fiat Mobi aqui, esse carro pode ser um carro que vai virar um carro de valor histórico. Eu vou colecionar. Ele compra um modelo daquele de cada um e guarda no galpão. É um carro de coleção. Que valor histórico ele tem? Nenhum. Então, nem sempre um carro de coleção é um carro de valor histórico. Mas a maioria dos carros de valor histórico são carros de coleção. Com certeza. Quem tem coleção de carro tem o carro de valor histórico. Essa é a verdade do esquema. Então, uma lei que diz essas duas coisas, ela realmente se conflita. Com certeza se conflita. Então, a minha opinião básica sobre o projeto seria isso. Bom, agora, a realidade é o que nós temos que fazer, o que nós temos que lutar pela história. Nem nós que teríamos que lutar. O ideal era tirar a história do IEFA. Mas, se tirar a história do IEFA, vira aquela história que nós todos falamos, de arrecadação, etc. Tem que saber o que o governo está achando. Se está pegando pela arrecadação, vamos fazer a contraproposta da arrecadação. Se está pegando pelo IEFA, vamos ver o que resolvemos com relação ao IEFA. O que é que eu falei lá fora? Bom, vamos supor que passe, que vai ter que ser o IEFA. O que vocês acham que pode acontecer? Eu acredito muito que o IEFA vai se estruturar para resolver o problema. Ou então vai apenas passar um lápis em cima. Eu não acredito que eles vão ser tão irresponsáveis de fazer isso. A senhora acredita? Eu não. Então, com certeza, se essa lei vigorar desse jeito, o IEFA vai se estruturar para resolver o problema. Ou ele vai passar a responsabilidade para os clubes, para alguns clubes, vai selecionar alguns clubes, com certeza ele vai fazer alguma coisa desse tipo. Então, nós vamos voltar na mesma história. Nós vamos continuar caindo na mão dos clubes. Então, o ideal, na minha opinião, é que fosse feito dessa forma. E eu gostaria de escutar a opinião dos outros, da nossa parte. Eu acho que eu falei pelo nosso grupo também, que é muito unânime com relação a esse ponto de vista. E agora gostaria de ver também a opinião dos outros. Ok? Muito obrigado pela participação. Muito bem. A fala do Rodolfo, ela vai, diferentemente daquilo que foi colocado inicialmente, mas é muito importante, porque nós estamos aqui para buscar uma proposta e levar. Então, é muito oportuna a fala do Rodolfo, que depois nós vamos finalizar com aquilo que foi colocado. Rodolfo, agradeço a sua fala. Eu vou ouvir o Bruno Stenberg, presidente do Comando Bravo. Bruno. Boa tarde a todos. Excelentíssimo deputado Duarte Bechir, a todos da mesa e aos presentes. Todos aqui estão buscando o ideal, uma melhor condição para o antigo mobilismo mineiro. Aproveitando o tema, e já agradecendo as palavras do deputado Bechir, eu, como presidente do Comando Bravo, que muitos me conhecem há muito tempo, é um clube que existe há 31 anos, é uma grande história, começou em 86, passamos por tantas coisas no meio de antigo mobilismo em Belo Horizonte, sabemos as dificuldades, até chegar a um ponto de referência, como o senhor citou, dos encontros na Betânia, da qualidade dos carros. Mas, mais do que o Comando Bravo, eu sou organizador do BH Hot Show, que o senhor também citou, como um dos maiores encontros do Brasil. A gente teve, no ano passado, quase 500 carros, esse ano a gente espera receber mais de 500, e a repercussão está sendo enorme em todo o Brasil. O pessoal de São Paulo, de Curitiba, inclusive vim expor marcas, pessoal conceituado, de que fabricam carros, fabricam chassis, para você ter uma ideia de que nível chegou em encontro nosso. E digo, com toda a certeza, de um organizador de um evento, que começou em 91, das dificuldades que a gente tem para fazer. Apoio nenhum, total. O Anderson está aqui presente, sabe disso, tem me ajudado sempre. Desde a gente tentar captura de patrocínios, abrir a mentalidade do que representa isso, e principalmente dos órgãos que deviam ter e estar com a gente, porque isso é um atrativo e tanto para Belo Horizonte. Então, hoje é comentado no Brasil em todo, a gente coloca em uma página do Facebook, nota que, em questão de uma semana, tem 50, 100 compartilhamentos, e é um envolvimento muito grande. E aqui é uma luta enorme, inclusive eu estou agora olhando a questão de Alvará para conseguir fazer um encontro. Então, só vai piorando as coisas, e facilidade para a gente nenhuma. Então, quando a gente fala desse meio, independe se é um hot, se é um carro original, a gente quer que a gente consiga realmente um algo mais, um diferencial para a gente, porque já tem a dificuldade, eu, inclusive, acabei de dar uma entrevista lá fora, o pessoal da TV da Assembleia, já até pego de surpresa, a princípio achei que queriam fazer a matéria só com o carro, e já virou uma entrevista. Mas, enfim, já coloquei minha posição lá, a pessoa do nosso clube, e expus a dificuldade que a gente tem no Brasil de se conseguir, desde uma peça, importação, o governo agora está complicando mais o valor de custo de importar uma peça. Enfim, aqui a gente tem que ser guerreiro para mexer com um carro antigo, porque apoio não tem nenhum. É igual o senhor falou, o pessoal deve achar que todo mundo aqui é milionário, e não é. Então, quando a gente vai tentar conseguir uma peça, que geralmente não se consegue no Brasil, quando a gente está falando de carros americanos, carros alemães, é uma complicação já enorme. E, quando a gente tem essa parte que deveria vir do próprio governo uma ajuda, um entendimento melhor de uma isenção, a gente não tem esse apoio. Muito pelo contrário. Eu até tentei, junto com membros do Comando do Bravo, tentar entender um pouquinho. Só para o senhor ter uma ideia, a gente tem membros do clube, tem carros bem maiores do que o meu, com motores mais possantes, mais novos, está pagando R$ 90 de IPVA. Eu tenho um buique mais antigo, um motor menor, está pagando R$ 400 e pouco. Então, não sei nem qual é o critério. Sinceramente, eu não consegui entender, a gente não conseguiu descobrir aonde que pega isso aí. A potência de motor não é, o ano não é, então, assim, fica meio que adeusado. Eu queria aproveitar na parte, realmente, do que interessa aí da questão do IPVA e pedir a participação do Wagner aqui, que é do nosso clube, que já está um pouquinho mais preparado para falar um pouquinho disso. Se possível, dá um pulinho aqui, vai. Acho que não. Pode ser agora ou pode ser... Para ele falar? É. Depois que a mesa falar, nós vamos passar direto para aí. Ok. Então, por enquanto, seria isso. É a questão das dificuldades mesmo. Depois nós vamos falar propriamente sobre a questão do IPVA, da isenção. Muito obrigado a todos aí. Muito obrigado. Nós estamos notando que as palavras estão sendo rápidas e vai dar tempo de todo mundo falar. Eu queria que continuasse dessa forma. Agradecer a presença do Tandre aí, faz as transformações, as adaptações. Muito obrigado também pela presença importante para a gente aqui. Marcelo de Moro. Ok. Eu vou citar. Marcelo de Moro está o último, penúltimo à nossa esquerda, também importante membro dos clubes e colecionador. Queremos ouvi-lo agora, por favor. Boa tarde, pessoal. Me dá um nome. Na verdade, eu sou um incentivador, não é um clube. A gente, desde os meus 17 anos, eu sou um incentivador do movimento Hot Hot no Brasil. Então, nós conseguimos evoluir muito pouco até hoje em termos de organização. Quando o descaso que eu estava citando, eu organizei na Pampulha, durante nove anos, um evento onde eu tinha todo o apoio da Belo Tour e era realizado mensalmente um evento de carros antigos, originais e Hot Hot. Ao longo dos anos, a gente foi perdendo o incentivo, chegando ao ponto de eu ter que pagar o metro quadrado para parar os carros na praça. E aí chegou o fim do evento, porque a gente não tinha mais nenhum tipo de incentivo. Então, é o exemplo da dificuldade que a gente enfrenta. Com relação à isenção, a gente tem que deixar claro que o Hot Hot é um veículo antigo modificado. Então, ele também tem seu valor. Ele é um veículo de coleção. Então, tem seu valor. Meu carro, ele tinha o motor trocado e participou da minissérie Ilda Furacão. Então, assim, não desabilita o carro porque você teve que fazer uma modificação. Então, o Hot é um veículo antigo modificado. Então, ele tem valor histórico, tem valor como coleção e tem que ser lembrado sempre. Normalmente, ele é esquecido, até por culpa nossa, porque nós não temos organização para demonstrar isso para a sociedade, para as autoridades. Então, com relação à lei específica aqui, eu só entendo que, tirando o IEFA, a secretaria precisa, de qualquer forma, de quem é que vai falar qual clube pode o quê. Nós teremos que criar uma cartilha que deverá ser seguida, porque, senão, vai virar comércio. Um clube vai começar a vender certificado para a pessoa conseguir isenção. Então, a gente tem que conversar mais, estruturar mais, para chegar em uma situação que seja confortável, para decidir o que é, como nós vamos carimbar um veículo de coleção ou com valor histórico. É isso. Muito bem. Muito obrigado. Presidente da Confraria da Ferrugem, Itamar Bicalho, também. A presença é a sua fala. Obrigado, Itamar. Boa tarde a todos. Meu nome é Itamar Bicalho, presidente da Confraria da Ferrugem. Tenho amigos aqui que, quanto à lei, já estão falando muito bem. Eu vou fazer uma comparação aqui hoje, deputado. É como se nós tivéssemos formados aqui um time de futebol. E, desse time aí, temos como nosso técnico aí, de início, doutor Antônio, parabenizar. E, como atacante, o senhor, que nós colocamos aí no campo. E, levantar também que, uma coisa que eu estou muito satisfeito é com essa união de vários clubes de Belo Horizonte, deixando de lado o ego, deixando de lado aí essa coisa de, ah, meu clube, não. Estamos aqui todos unidos aqui para o mesmo fim, para o mesmo propósito. Certo? E isso que eu estou muito satisfeito, quero agradecer a todos, ao Bruno Comando Bravo, aos demais amigos da mesa, e agradecer, em especial, ao senhor, deputado, por ter abraçado essa ideia que surgiu, né, na noite, lá da terça-feira, lá no Mineirão. Eu, o senhor, o doutor Antônio, conversando, e vocês aprofundaram aí nessa ideia, e o senhor abraçou a causa, e estamos aí. e estou vendo que, graças a Deus, o senhor está indo muito bem, se Deus quiser, nós vamos fazer esse gol, e fazer gol, e, assim, não só esse, mas como várias outras conquistas aí também, no meio do antigo mobilismo. Tá? Então, a princípio, minha palavra é essa aí. Vou deixar para os amigos mais entendidos da lei, né, para estar discutindo, e minha fala é essa. Agradeço a todos vocês que se dispuseram nessa segunda-feira em estar aqui, os amigos, né, que deixaram seus trabalhos e vieram aqui para poder estar prestigiando, para poder estar dando essa força, trazendo seu carro aí para fazer bonito aqui, como está bonito lá fora, né, mas a cachuva, acho que deu uma vacalhadinha, mas está bacana. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe, que nós conseguimos, consigamos aí alcançar esse objetivo. Muito obrigado. Muito obrigado, Tamar. O presidente dessa comissão, o deputado estadual Felipe Etier, manifesta o apoio ao nosso movimento, dizendo também que está do nosso lado, eu hoje não pude estar aqui, tenho um compromisso em Uberlândia, mas manifesta aqui o seu apoio. Eu queria que esse documento do deputado Felipe Etier ficasse registrado também nos anais da casa, ele que é o presidente dessa comissão e manifesta o seu apoio a esse nosso movimento. registrando também aqui a presença Anderson Souza Rocha, presidente da BH Conversion Visitor Boreal. Cadê o? Biro. Biro. Muito obrigado pela presença. Eu vou passar para a esquerda aqui, eu queria ouvir também a presença, a fala do Zé Célio, vice-presidente da AMA, e representando também aqui o pessoal de Congonhas, nesse momento. Lafayette. Ok. Boa tarde, excelentíssimo senhor deputado Bechir, na pessoa eu cumprimento todos os membros da mesa, amigos do antigo mobilismo, uma boa tarde. Hoje é um dia histórico para nós que gostamos do antigo mobilismo. várias etapas, vários papéis nós realizamos até chegarmos neste dia, nessa hora, nessa audiência pública, aqui nessa igreja casa. isso vem a nos responsabilizar ainda mais por esses papéis, os desdobramentos que vão acontecer após essa audiência, e tenho certeza, com a serenidade, com a competência do amigo deputado Duarte Bechir, e com a força incansável do nosso presidente da AMA, Associação Mineira do Antigo Mobilismo, nosso amigo doutor Antônio do Monte Furtado Filho, hoje, nós precisamos unir forças com muita inteligência, com muita serenidade, envolvendo todos os atores nesse processo para que nós possamos ter o nosso objetivo alcançado. Como já tem um ditado antigo, o bom é inimigo do ótimo. Então, a partir, repito, desta audiência na qual eu incentivo a todos os colegas que estão aí no auditório, que estão aqui nesse recinto, que falem, que coloquem as suas ideias, porque, de repente, a gente não consegue estar em todos os clubes, são quase 200 clubes no estádio de Minas Gerais. Eu posso dizer, na região de Congonhas, onde estivemos com o deputado Bechir, fundando a AMA, e em Conselheiro Lafayette, onde nós fazíamos nossos encontros, o encontro anual em Conselheiro Lafayette, por exemplo, reúne 500 veículos. a oportunidade, a oportunidade, conforme o Rodolfo colocou aqui, muito bem, de negócios, de oportunidade, é interessante, a parte turística, e a AMA sempre pautou pela legalidade, pelas coisas corretas, as orientações aos clubes em ter seu estatuto, em estar registrado no CNPJ, estar com a GFIP atualizada, com o DCTF, com as atas, com o Imposto de Renda, tudo junto à Receita Federal, que, neste momento, se caso, o IEFA transpor para cada clube, que ele faça bem feito e esteja dentro da legalidade. Haja visto, lá no município de Conselheiro Lafayette, a Igreja Câmara de Vereadores elegeu o dia municipal do antigo mobilismo, onde possibilitou, até mesmo por lei, o Executivo a estar fazendo as contribuições para que aconteçam os eventos, que é cultural, e, repetindo, traz pessoas de outros estados, de outras cidades, além do congraçamento, além das reuniões, porque cada pessoa que tem o seu antigo, o seu carro antigo, aquilo tem uma história, cada carro tem uma história, um carro nunca é igual ao outro. Então, encerrando aqui, eu deixo aqui e convoco aos senhores presentes que realmente coloquem as ideias, porque, com essas ideias, com essas sugestões, o nosso deputado Bechir vai estar nos ajudando, juntamente com o doutor Antônio, com todos nós, a sair do outro lado com esse projeto debaixo do braço. Uma boa tarde e muito obrigado. Obrigado. Parabéns. Jefferson Rios, Domingos, presidente do Museu de Objetos e Veículos Antigos. Por favor, Jefferson. Boa tarde a todos. É com imenso prazer estar aqui. E queria parabenizar o deputado Duarte, que é a primeira vez que eu vejo o poder público estar preocupado com o colecionador dos antigos mobilismos. Talvez eu seja um dos mais antigos colecionadores que tem aqui em Belo Horizonte e eu estou entusiasmado, exatamente entusiasmado por ter me convidado, Itamar, e também o doutor Antônio, e vejo que a família do antigo mobilismo cresceu. Eu lembro que, há 30 anos atrás, quando eu comecei com isso, eram poucos colecionadores em Belo Horizonte. só tinham dois clubes. Outro dia eu fiquei sabendo que são 35 clubes que tem em Belo Horizonte. Nosso companheiro lá de Congonhas acabou de falar que lá reúne 500. E eu já juntei, mais ou menos, eu sei que em Belo Horizonte tem 800 colecionadores de carros antigos. Então, e eu lembro muito bem que há 20 anos atrás, quase que 8% dos colecionadores faziam doação dos carros que eram menos significativos para que os mais significativos. E hoje, todo mundo está querendo recuperar seu açúcar. Então, isso é muito bonito. Quando foi falado em isenção de IPVA, eu achava que teria que ter isenção total, como existe na Europa e nos Estados Unidos. Eu vi agora, recentemente, em Miami, na Ocean Drive, existe um espaço para o antigo mobilismo estacionar, sem ônus nenhum, para mostrar o que a pessoa está colocando e guardando o legado para a geração que vem depois de nós, como foi difícil construir os carros e o conforto que nós temos hoje dependendo daqueles nossos antepassados. Então, eu lembro muito bem, tem muitos aqui que participaram comigo, eu fazia todo ano o aniversário dos carros antigos, há 10 anos atrás. Nós circulávamos no Belo Horizonte com 30, 40 carros. A gente até falava que era de bar em bar, porque, na época, não tinha a lei seca. E a gente passava em cada boteca, que dava lá um tiragoste e uma cervejaria nos dava um chope. Eu lembro muito bem que passando no celular o abrito, o pessoal, passa, passa, vai embora. Hoje não podemos fazer mais isso. Eu vejo que o carro antigo, ele é visto como sorriso. Outro dia, eu estava andando, eu não sei se vocês estão lembrados, sabem, eu tenho uma jardineira rodando lá na Pampulha, desde que foi considerado Patrimônio Mundial da Cultura, todo sábado e domingo. Os conselheiros da Unesco, quando eu levei eles para a Pampulha, eu falei, espera aí, cheguei aqui, e todo mundo saiu da igreja em vez de dar fotografia na jardineira. Porque o carro antigo chama a atenção, lembra o passado. Então, eu acho que é importante, é um presente que vocês e nós estamos dando à comunidade, ao Brasil, porque nós temos o nosso sangue e todo colecionador, deputado, tem uma paixão. Ele tem paixão, eu lembro muito bem, outro dia, eu falei assim, eu queria entrar no seu carro, espera aí, você tomou banho e trocou a cueca? Eles têm ciúme pelo que estão fazendo. e têm orgulho do que estão fazendo. Eu lembro muito bem que às vezes eu chego num sábado, eu saio com o meu carro, paro num bar, sozinho, daqui a 10 minutos tem gente conversando comigo. Então, um aglutinador de amizade. Então, eu acho o seguinte, o presente que nós estamos dando à Belo Horizonte cresceu e teve uma força muito grande. Eu acho tão bonito e tem mais de 30 pessoas aqui, eu nunca vi isso. Parabenizo a casa de ter colocado à nossa disposição e incentivado que o colecionador continue sendo o melhor prata da casa. Muito bem. Obrigado. Obrigado. Muito bem. Agradeço e parabenizo as palavras do Jeff, muito oportunas também. À nossa esquerda, agora, nós vamos encerrar a fala ouvindo o João Luiz Amaral. Eu vou deixar o Iefa para depois das considerações, porque eu acho que ouvindo vai se posicionar, pode sair aí da plateia também alguma pergunta, alguma ponderação. João Luiz Amaral, Clube do Carro Antigo, de Matheus Leme. Oi, não, João. Boa tarde a todos. O nosso clube é pequeno lá, começamos, tem dois anos, nós temos 17, 18 carros, mas eu, às vezes, eu venho com a Itamar, falando sobre essa isenção, sobre esse movimento, e eu acho que a gente, o governo, no Estado, ele tem que ajudar a gente, tem que ajudar, porque tem que dar uma contrapartida, não é só a gente, é a história que nós estamos no Tão Interno. É um carro que a pessoa já andou, já, meu pai teve, meu avô teve, e isso aí custa para a gente também, não é dinheiro, é só ser reconhecido. Eu acredito que o governo, ele podia ajudar a gente, nós somos colecionadores, que gostamos do carro antigo, que amamos, isso está no sangue, não tem, o cara não gosta de ontem, não, é, vem, e eu queria que deixasse o posicionamento, o posicionamento nosso de isenção total, mas não tem, esse aí não tem como. A gente sabe o Estado está com problemas sérios de finanças, mas, com os movimentos que a gente traz, carros, traz divisa, vem gente de outro Estado, igual estão muitos que falaram aí, isso traz, o governo tem que ver isso, porque também vai para o outro lado, vai imposto, vai muita coisa. Então, sim, eu quero agradecer o convite do Itamar, da gente estar podendo participar também, e a todos presentes, vamos na luta, não é? Se Deus quiser, viu? Muito obrigado. Obrigado. Nós temos aqui duas inscrições iniciais, não significa que serão as duas únicas, vamos até motivar que a plateia, eu tenho do Wagner e do Anito, pela ordem Wagner Dias, membro do Comando Bravo, vai vir aqui e repetir novamente o nome completo e o clube aqui representa, para que fique gravado nos documentos da Assembleia. Obrigado. 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 Boa tarde, excelentíssimo deputado Duarte Belchico, eu tive o prazer, o privilégio de conversar as duas semanas no seu gabinete, entre outros assuntos, e esse nosso também. Quero cumprimentar a presidente do IEFA, a senhora Michele, e todos os representantes aqui do clube, em especial do clube que eu faço parte, o Bruno Steinberg, e a todos os amigos e amantes do automobilismo, do antigo automobilismo. Deputado, o que eu quero dizer é o seguinte, eu vi as falas, gostei muito da fala do Jefferson Rios, de todos os representantes aí, só que eu tenho uma dúvida e como proprietário de carro antigo, eu quero esclarecer e quero colocar que eu acho que muitos estão pensando também. Por exemplo, antes, a lei antes falava veículos com 30 anos, 25, não, com veículos de valor histórico declarados pelo IEFA. Entendo perfeitamente como o IEFA não tem condição de analisar esses carros, eles, em cima de um laudo dos clubes credenciados, não é isso? Ele emite um parecer. Inclusive, depois dessa lei, logo depois da lei, eu estive na Secretaria da Fazenda entrando com o pedido... Esse ano? Esse ano. Entrando com o pedido de isenção do Corvete 76, já a Placa Preta em São Paulo. Mas fui no clube, fiz o procedimento e tudo. Entrei sem o parecer do IEFA, sem o parecer do IEFA. Lá eu fui atendido, se não me engano, por Daniel, e ele me falou assim, Wagner, nós temos um decreto do dia 28 que exige o entendimento, exige que passe pelo IEFA. Fui no IEFA muito bem atendido pela Daniele. Apresentei o laudo, apresentei o laudo, ela emitiu, como parecer, paguei uma taxa, se não me engano, de 15 reais na hora e tudo. Então, eu estou vendo, então, depois dessa lei, mudou, veículo histórico, tira o IEFA de valor histórico ou coleção com mais de 30 anos, para adequar, inclusive, à legislação nacional. Ok? Na federal. Então, agora, quando você fala veículos, quando você fala veículo, histórico ou de coleção, essa conjunção alternativa ou aí, na semântica, ela dá uma interpretação. O que é veículo de coleção não é veículo necessariamente veículo histórico. Histórico ou tem diferença. Então, aí que nós precisamos para realmente, nesse primeiro ponto que não é da isenção do IPVA, ver se atende a maioria que aqui tem. Por exemplo, a maioria aqui tem veículo antigo, que seria de valor histórico, mas não preenche os requisitos para veículo de coleção. Eu, por exemplo, o meu Corvette, preenche, tanto que eu tenho a placa preta. E o meu Hot 29, que é um motor V8, que tem características atuais, rodas de outras épocas, de outras épocas, como é que nós vamos fazer? Então, ele poderia ser reconhecido como valor histórico? aonde que está esse valor histórico e esse valor de coleção. Porque o valor de coleção entendia-se como valor histórico antes da lei. Agora a lei fala valor histórico ou coleção. Acho que seria uma saída. Seria uma saída. Valor histórico uma coisa, valor coleção outra. Um não exclui a outra. Então, o valor histórico poderia preencher alguns requisitos que teria isenção do IPVA e que não seja de coleção. E o valor de coleção poderia ser histórico também e já preenche os requisitos que você vê. Leva nos clubes, leva no IEFA. Aqui o que eu estou vendo que está alterando essa lei toda, com todo respeito, no espaço democrático desse, se só me permita discordar, o que está tirando é só o IEFA. Só o IEFA. Não está tendo benefício nenhum para os carros antigos, não. Está tirando o IEFA do parecer. E o IEFA, em momento nenhum, em momento nenhum, o IEFA está se contrapondo aos carros antigos. Se você chegar lá com um laudo lá, dando um exemplo, se você chegar lá com um laudo lá com um carro que não preenche os requisitos para carro original, não estou dizendo que isso aconteça, o IEFA, em cima do atestado da declaração do clube, ele vai apresentar. Os clubes idôneos, claro, todos os clubes são idôneos, não vai ter isso. Então, o IEFA, eles não se contrapõem. O que eu acho que precisa, o pontapé inicial, seria para a isenção dos carros, que não é o caso, nesse momento, não é a discussão, parece que na Minas Gerais e Pernambuco, os dois estados... O único que não tem isenção. O único que não tem isenção. E outra coisa que eu queria, eu queria deixar essa pergunta para o IEFA, para a presidente do IEFA, eu queria deixar essa pergunta, como é que ela entende a diferença do valor histórico? Se nós poderíamos colocar duas categorias, valor histórico e valor de coleção, eu já tenho um de valor de coleção e poderia ter outros valores históricos. Tem carros de colegas aqui, do Marcelo, por exemplo, já passou pelo Hildo Furacão, tem participação, quer dizer, tem um valor histórico, mas não preenche os requisitos do carro de coleção, porque não tem aquele tanto por cento de originalidade. E queria deixar também uma pergunta para o presidente do clube, do clube da AMA, se teria como avaliar um carro de valor histórico sem ser de coleção, que não preenche os requisitos. Os ROTs, por exemplo, os RATs, por exemplo, que têm 40, 50 anos e não estão dentro daquela capacidade. E uma pergunta para o deputado. Quando você faz quando o senhor manifesta ali na justificativa do voto, o senhor diz, fala isso tudo, dos valores históricos, do valor histórico, como é que se muda e tudo, e diz que tem uma lei que beneficia todos os carros com 25 anos. Eu não encontrei essa lei. Eu queria saber se tem essa lei, qual é essa lei que nós poderíamos amparar para a isenção. Perfeito. Está certo? Muito obrigado pela atenção. aqui nós temos a relação dos estados e o doutor Antônio está nos fornecendo aqui. Acre, 10 anos, Alagoas, 20, Amapá, 15, Amazonas, 15, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, 15, Goiás, 10, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, 15, Pará e Paraíba, também 15, Paraná 20, Pernambuco não tem, Piauí, Rio de Janeiro 15, Rio Grande do Norte 10, Rio Grande do Sul 20, Rondônia 15, Roraima 10, Santa Catarina fabricados até 85, São Paulo 20 anos, Sergipe 15 e Tocantins 15, a exceção de Minas e Pernambuco, que não isenta os veículos automaticamente, nem com 10, nem com 15, nem com 20, nem com 30. Não tem isenção. Wagner, os 25 era que a lei anterior vigorável em Minas exigia, mas só que ela estava fora das diretrizes do CONTRAN. O CONTRAN já exige 30. Se o Estado criar uma lei para eximir do imposto, eu não podia ser o autor dela sem que o governo também ponderasse. Então, nós só ajustamos ao CONTRAN. O que a gente busca, com certeza, é a isenção. Isso é que todo mundo quer, a gente quer, com certeza. Nós estamos dando um primeiro passo rumo ao definitivo. E eu aproveito aqui agora, nós vamos criar uma comissão aqui, representantes, eu queria que sugerissem aqui pelo menos cinco nomes, tendo faltado a esse compromisso à Secretaria da Fazenda, nós vamos provar um requerimento para fazer uma visita ao secretário, como última tentativa de diálogo, não se manifestando em receber e discutir, aí, no terceiro e último momento, seria convocação de alguém da Secretaria para, obrigatoriamente, vir na Assembleia nos ouvir. Esse é o terceiro. Eu acho que eu não quero que chegue no terceiro. No segundo, nós vamos resolver. Então, tirar uma comissão, nós vamos lá na Secretaria da Fazenda, não pode ser muito, porque chegar lá, temos que ponderar e ouvir mais de cinco pessoas. Vocês sabem que é difícil. Cinco representantes, nós vamos agendar uma ida lá, eu tenho certeza, pelo movimento demonstrado aqui hoje, nós não vamos ter dificuldade em relacionar cinco pessoas, aqui nós temos posições extraordinárias de conhecimento de carro antigo e ponderar lá o que nós queremos discutir. Até aqui, muito produtivo. Vamos deixar a resposta para o final, que o Wagner fez, para a gente não perder aí o ciclo. Eu tenho a última inscrição do Anito, mas, se alguém quiser fazer alguma ali, depois, por favor, só chegar e dar o nome, a gente vai escrever. Anito, a sua oportunidade. Anito Mário Mendes. Muito obrigado. Boa tarde, presidente, boa tarde à mesa toda, boa tarde, companheiros do auditório. é um grande prazer que eu compareço aqui nessa segunda-feira, às 14 horas, mas é aqui que nasce a democracia e eu fico satisfeito de ver o auditório cheio da participação. O que eu, como também possuidor de veículos antigos e lambreta antiga, é o que deixa a dúvida aí é o seguinte, como já foi dito aí perante a mesa, essa, não vou dizer de discriminação, mas essa diferença que há entre o carro antigo de coleção e o possuidor do carro antigo, porque, às vezes, no meu caso, que é hot, nós fazemos alguma alteração até, em virtude da indústria automobilística que está tão avançada hoje, andar com os veículos requer um pouco a mais de segurança, que os carros, talvez, de colecionador, os freios da tambor, freio de tirante, não tem condições hoje, não teria condições de tal. E, quanto a essa insenção, eu acho que seria de boa valia, certo? Porque, se nós levamos em consideração imposto de propriedade de veículos automotores, mas o tanto que nossos veículos circulam aí, não seria tão desproporcional nós também entrarmos nesse benefício, porque nós só andamos com os veículos no final de semana, dando aquela volta. E, pegando a fala do presidente aqui, do Bruno, e vou, de antemão, parabenizar, mando nossos abraços lá para os vereadores de Conselheira Faiete, por essa brilhante ideia, porque o que nós encontramos aqui, eu era um dos organizadores do encontro de carros antigos do bairro Nova Granada, o Gerson já teve lá, Itamar, Bruno, vários aqui, o Marcelo, mas isso desestimula a gente levar esse momento de lazer sem a participação do ente público. então, por isso que eu parabenizo a Câmara de Conselheira Faiete, porque eu estou tentando ajudar esse trabalho maravilhoso que o Bruno vem fazendo aqui, um encontro nacional de grande valia para o Estado, ele está aí, quase que, se não está igual, ou até no mesmo parâmetro de Águas de Lindóia, onde o município se fecha para esse evento, e aqui em Belo Horizonte, eu estive semana passada com o vice-prefeito, perguntei, você está sabendo de um grande evento que acontecerá aqui em abril? Não, não estou sabendo, foi a Belo Horizonte, eles não sabem nem o que está acontecendo na casa deles, isso é lamentável, entristece a gente, quando o Marcelo ali diz, por que ele parou de fazer o encontro na Pampulha, por que eu parei de fazer na Silva Lobo? Você paga para levar o lazer para as pessoas, para todos irem lá, como o Gerson disse, sai de Nova Limas, o Itamar sai lá de Venda Nova com o V8, as pessoas batem a foto, a gente fica satisfeito de mostrar a beleza dos veículos, mas você tem que pagar para cada metro quadrado, no caso da Silva Lobo, você paga 45 centavos por cada pedaço quadrado, metro quadrado, então, isso estimula você a fazer um momento de lazer para a sociedade, então, o curso que você está propondo, não sei se seria uma audiência pública ou esse convite para ir à secretaria, mas, diante de mão, deixo o meu apelo que, se possível, convocar alguém também até do município para que interceda nisso aí e faça para a gente, nós não queremos nada que não seja dentro da delegacia, mas que, pelo menos, dê um incentivo para que esses eventos continuem acontecendo. Muito obrigado, uma boa tarde. Boa tarde, parabéns. A gente sugere que, depois do encontro na Secretaria da Fazenda, façamos uma audiência aqui na Assembleia para discutir o encontro lá e chame representantes da Prefeitura de Belo Horizonte, isso no prazo de 30 dias, no máximo, para a gente fechar com a Prefeitura de Belo Horizonte uma ação integrada com o que nós vamos solicitar na Secretaria da Fazenda. Seria a capital e o Estado juntos nessa mesma ação. muito boa a fala e muito oportuna aí. Muito obrigado. E, diante de mão, se o senhor me permite, se o presidente também me permitiu, embora eu não tenha procuração para falar em nome dele, embora eu seja também do Comandos do Bravo, mas, se puder, colaborar conosco, hoje eu estou dando essa colaboração desta força para que esse evento nacional aí, tendo o possível, nós contamos com essa colaboração. Com toda certeza. Muito obrigado. Boa tarde. Doutor Antônio, pela ordem. Eu gostaria de esclarecer, Anito, a colocação que você fez. A Associação Mineira de Antigo Mobilismo vem fazendo incursões junto aos clubes do interior para que entrem com pedido nas respectivas câmaras de vereadores para apreciação da criação do Dia Municipal do Antigo Mobilismo. Conselho Lafayette já tem, foi feito ano passado pela Câmara de Vereadores. Buenópolis foi feito no final do ano passado. Buenópolis é um município de 300 quilômetros de Belo Horizonte, tem 10 mil habitantes na cidade, e o Dia Municipal do Antigo Mobilismo lá vai ser sempre comemorado no segundo domingo de março, quando ele realiza o encontro anual que eu estarei presente daqui a duas semanas, filiando oficialmente mais 10 clubes da Associação Mineira de Antigo Mobilismo. Outra cidade que nós ingerimos diretamente foi Abaité, que meu pai é de lá, o atual prefeito é meu primo de primeiro grau, e Abaité, no aniversário dela, no dia 4 de novembro, fez o aniversário da cidade, junto com o primeiro encontro de carros antigos. Um sucesso absoluto, 80 carros adentraram ao evento que foi feito na Praça da Prefeitura, a população compareceu em peso, quatro bandas, palco, junto com o encontro de motociclistas, tinha centenas de motociclistas também, além de um pregraude fantástico para as crianças e para as famílias. Fizemos cursos em Abaité, duas semanas depois, Abaité estava também instituindo o Dia Municipal do Antigo Mobilismo, que vai ser no dia do aniversário da cidade. Eu estive pessoalmente na Câmara de Vereadores defendendo essa ideia, que foi realizada em dois turnos no mesmo dia, pedido dos próprios vereadores e aprovada por unanimidade. Então, eu já estive conversando com o deputado Duarte Bechir, que entraremos na Câmara Municipal de Belo Horizonte com a criação do Dia Municipal do Antigo Mobilismo aqui em Belo Horizonte. Eu acho que isso é muito importante, porque isso vai cutucar o poder público, que vai poder, então, nos dar maior atenção. Nós temos o Dia Estadual do Antigo Mobilismo, sancionado pelo governador Antônio Augusto Anastasia em 2010. 28 de outubro. E é 28 de outubro o Dia Estadual do Antigo Mobilismo, mas, simplesmente, não se faz nada no Estado nesse dia. Mais uma vez, provando que estamos órfãos de qualquer tipo de poder público, com exceção do interior. A cidade do interior, os prefeitos, as câmaras, realmente, vê que é um grande negócio a realização de encontros de Antigo Mobilismo no interior, porque é um baixo investimento público, conforme eu falei no meu discurso inicial, e, além de tudo, a população participa e adora. Então, são carros maravilhosos, hots, hats, originais, todos com seus estilos próprios, em que a população, várias pessoas não tiveram a oportunidade de conhecer, mas estão conhecendo, naquele dia, o que foi a história do Antigo Mobilismo, não só na nossa cidade, ou Estado, ou país, ou mundo também. Então, o patrimônio automobilístico, gente, é um patrimônio mundial. Ninguém aqui fala o contrário. E é através desse patrimônio que nós temos como fazer cultura, e fazer o país saber que ele tem um passado. Porque, hoje, as pessoas não têm essa noção. As pessoas não olham para o passado. As pessoas olham para o presente ou para o futuro. E, se olhasse para o passado como o americano faz, talvez a situação do Brasil hoje seria bem diferente. Então, estamos aí, vamos batalhar com o prefeito Alexandre Calil para que ele também sancione esse projeto que nós vamos entrar na Câmara, não é, deputado? Nós já tivemos a promessa de alguns vereadores que vão entrar na Câmara Municipal com o pedido e acredito que será aprovado por unanimidade. Acho que, a partir daí, eles olharão o antigo mobilismo na capital com outros olhos. Com certeza. Agora, depois ele vai definir qual o dia que vai fazer essa comemoração do dia. Será que no dia do aniversário de Belo Horizonte? Talvez seja uma grande data, porque você concilia dois eventos. com o menor custo possível. Então, isso vai ser palco de futuras discussões entre nós e acredito que talvez ainda esse ano a gente consiga esse intento. Muito obrigado. Ok, doutor Antônio. O Rodolfo quer acrescentar algo à fala depois de ter ouvido aqui algumas manifestações. Rodolfo. Bom, eu queria fazer um adendo aqui no seguinte. Objetivamente, dentro da nossa proposta hoje, a gente tinha a redação do deputado Duarte que ela dizia exatamente o seguinte, veículo de valor histórico ou de coleção com o mínimo de 30 anos de fabricação. A pergunta é o seguinte, isso atenderia a gente completamente se fosse assim a redação? O ou é bom para a gente. Isso resolveria o nosso problema? Se a lei fosse exatamente feita o que o deputado Duarte fez? Não, 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 eu não estou falando em IEF, eu estou falando da emenda do deputado que teve depois o decreto do governador. Essa lei atende a gente, veículo de valor histórico ou de coleção com o mínimo de 30 anos de fabricação. Isso? É só, como nós estamos ao vivo, como nós estamos ao vivo, a pergunta tem que ser feita no microfone e respondida, porque é para construir o documento. Então, Rodolfo, se você quiser responder a pergunta, você repete a pergunta do Wagner e responde. A pergunta do Wagner seria exatamente isso. O que é um veículo de valor histórico? Essa é a sua pergunta, Wagner? Isso. Bom, tudo bem. teoricamente, veículo de valor histórico seria o veículo que tem alguma coisa da história do antigo mobilismo. para efeito legal. Isso. Não, não está. Não, isso é interpretação de lei. É igualzinha àquela história do juiz. O cara interpreta de um jeito ou de outro. Você vê no Supremo Tribunal do Supremo Tribunal Federal acontecendo direto. Então, agora, a pergunta é, resolveria o nosso problema isso? Essa é a pergunta. Porque, se resolveria, a única coisa que está pegando é assim declarado pela Fundação Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais e IEFA. Passaria a ser dos clubes. É. Sim. Se está pegando o IEFA, o IEFA já não faz, o IEFA já repassa para os clubes. Então, não tem problema na lei. Então, a gente não tem problema na lei. É isso que eu estou querendo achar. Eu estou procurando o problema. Entendeu? Eu estou tentando procurar o problema, que eu não achei. Se a lei, do jeito que o Duarte fez, atende a gente, nós só estamos pegando no IEFA. O IEFA já não faz. Ele já transfere para os clubes. Se o IEFA transfere para os clubes, ele está transferindo Tem microfone sem fio disponível, hein? Por favor. Vai passar o microfone sem fio aí para ficar gravado. A nossa dúvida, então, seria como que o IEFA vai credenciar os clubes. Aí nós estamos falando português completo. Isso. Sim. Aí ela já fala que não. Aí vão ver a declaração dela. Essa pergunta já fica para você. Mas não seria, eu vou passar o microfone para vocês, mas não seria o IEFA. O que acontece depois da lei? O decreto regulamentador é que estabelece as normas e compete esse decreto à Secretaria da Fazenda. Ela é que vai editar o decreto para que ele possa atender a lei. A Secretaria da Fazenda colocou em prática um decreto contrariando a legislação vigente. O que nós esperávamos? quando nós conversávamos no início. Que cada clube tivesse a sua responsabilidade, o seu valor, e o trânsito seria muito mais rápido, valorizando o segmento, o próprio clube falar se o carro é ou se não é. Porque o IEFA, Instituto Patrimônio Histórico, ele talvez não tenha, e ela pode dizer, pessoas lá dentro que possam caracterizar o que é coleção, o que é antigo. Ela vai responder depois. E os clubes, perfeitamente. Então, a do IEFA vai responder, eu vou voltar a palavra. O Duarte, deixa ela responder, que ela talvez resolva esse problema. Excelente. Ok? Então, vamos lá. Ótimo, então. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu vou agradecer o convite do deputado Duarte Bechir. Cumprimento, através dos deputados, todos aqui presentes, todos que estão compondo a mesa. Dizer que, para o IEFA, essa é uma discussão importante, porque essa prática, ela já acontece dentro do Instituto há muitos anos. E, vou ser sincera com vocês, ela tem retornado muito pouco ao Instituto e ao Estado do ponto de vista de construção de uma política pública que efetive a proteção dos carros antigos como patrimônio cultural. Então, vocês mesmos relataram a dificuldade que existe hoje de promoção desses carros, das coleções, dos eventos que acontecem, espaços destinados para essas exposições. Então, ou seja, a prática que vem sendo feita já há muitos anos, não tem avançado em relação ao retorno e à construção de uma política pública que pense as coleções, nesse caso, específicas de carros antigos, com todas as especificidades que eles têm, considerando um valor histórico, cultural, para que isso tenha retorno do ponto de vista de uma política pública. Então, eu quero ressaltar aqui que, quando a gente fala de coleção, para que ela tenha efetivamente importância, ela tem que deixar de sair do âmbito só da coleção particular, ou seja, do meu recorte como colecionador, porque aí é o meu interesse, o que eu considero que é importante, o que não é importante, e ela, para ter incentivo público, ela tem que ganhar também uma importância para o público. Então, não é só o que aquele carro representa para mim, mas, como vocês colocaram, o que ele representa para a história de Minas, para a história da cidade. E aí, a gente pode abordar diversos valores históricos que não estão simplesmente referenciados no fato de ser original ou não, de ter mais de 30 anos ou não, de ter 70 anos ou não. Isso vai depender de quais os recortes vão ser construídos com os colecionadores, quem preserva, e com os órgãos públicos de cultura e patrimônio cultural. Então, essa é uma conversa que eu acho que ela é importante de ser feita, mas eu não acho que o espaço é esse aqui agora. Então, a primeira coisa que eu quero dizer é que o IEFA está aberto a gente avançar numa discussão sobre uma política pública de proteção dos carros antigos e reconhecimento a partir de vários recortes. Eu me lembro que, uma vez, a gente fez uma exposição na Casa do Baile sobre o modo de vida moderno, trabalhando exatamente a arquitetura moderna. E a gente trouxe várias coleções para dentro da Casa do Baile, inclusive de veículos da época, que ajudavam a gente a compreender por que as casas mudaram. A forma de ocupar as casas, de projetar as casas no modernismo, mudaram em relação às casas que anteriormente as pessoas moravam. Então, nesse momento, foi um momento de mudança da tecnologia, os carros mudaram, o liquidificador que as pessoas passaram a usar dentro da casa, o tipo de fogão, a circulação de ar, o mobiliário mudou. Então, os carros, nesse contexto, ajudaram as pessoas que visitaram a exposição a compreender como era aquele modo de vida e, a partir do presente, voltar ao passado e compreender a história das mudanças pelas quais a gente passa no nosso cotidiano. Então, qual o recorte para a gente reconhecer o valor histórico de um carro antigo? Ele é diverso. Depende de como a gente vai, juntamente com vocês, que são os colecionadores, construir isso enquanto política pública. Então, é só esclarecer. Mas isso não tem nada a ver com a isenção aqui do IPVA. Isso é um outro, é um trabalho que a gente vai ter que construir. E aí eu fico feliz de ter tantos clubes de colecionadores que puder a gente ter outros clubes de colecionadores que preservassem também outros patrimônios que, muitas vezes, são destruídos e esquecidos. Então, o IEFA está aberto para a gente fazer essa construção a qualquer momento. Agora, entrando aqui especificamente na questão da legislação, é importante a gente entender que não sabemos por quê a legislação anterior trabalhou com 25 anos em relação à antiguidade, vamos dizer assim, para poder conceder a isenção da taxa. E, num segundo momento, colocou como órgão que vai dizer se aquele bem, se aquele carro tem ou não tem valor cultural para ter a isenção de taxa. Então, vocês entendam que não é só o carro ser antigo, ter mais de 20 anos, 25 anos. É também ele ter valor cultural. E aí o valor cultural pode ser 100% antigo, 80% antigo, só a parte de fora antiga, o motor renovado. Isso não foi estabelecido em lei qual era esse critério. Só que o órgão de patrimônio do Estado, que é o IEFA, é que ia dizer se os carros com mais de 25 anos também têm valor cultural. Se eles tiverem as duas coisas, eles têm direito, então, à isenção da taxa. Assim que era a lei. Até onde eu estou entendendo? A nova lei, ela passa para 30 anos, fazendo uma referência à legislação federal, que é de 30 anos, eu entendo que o critério foi simplesmente esse, e determina que valor histórico e ou de coleção, ou é tanto faz, ele vai ser, então, atribuído não mais pelo órgão estadual, que é o IEFA, mas pelas entidades que existem hoje, reconhecidas pelos órgãos competentes. Como que o IEFA vinha fazendo? Como a gente não tem um critério construído com vocês para dizer o que é valor de coleção ou o que é de valor histórico, o IEFA já vinha solicitando de cada um de vocês que iam para ter a certidão, também, o documento dos clubes de colecionadores autorizados. Então, na verdade, o que a legislação fez foi simplificar, passou para 30 anos e disse que não precisa passar pelo IEFA, é simples assim, então, eu não estou conseguindo entender onde é que está a polêmica. O que eu entendo é que o decreto trouxe o IEFA de novo, mas eu acho que isso foi simplesmente uma, ou seja, um lapso que é fácil de ser corrigido, é simplesmente apresentar isso para a Secretaria da Fazenda, como não existe nenhuma objeção por parte do IEFA em dar essa atribuição direta às instituições de colecionadores, eu acredito que isso é simplesmente uma correção, que nós não vamos ter maiores consequências nem polêmicas em relação a isso. Talvez a polêmica maior seja isentar automaticamente simplesmente pelo critério de 30, 25, 10 ou 15 anos a isenção da taxa. Nem acredito que isso seja só uma questão de retorno para os cofres públicos de arrecadação, porque a gente não consegue nem dimensionar o impacto que isso efetivamente teria. Hoje, o IEFA concede por ano em torno de cento e poucos, cento e trinta autorizações, no caso, então eu não acredito que esse impacto seria tão grande, não. Mas, do ponto de vista de política pública, eu entendo que a isenção se justifica e até reforça a existência dos clubes a partir do momento que existe uma garantia de que a isenção não é simplesmente porque o carro tem 30 anos, é também porque ele vai ter um retorno ao público que é colecionador ou o valor histórico, porque aí nós estamos deixando de pagar o imposto que o governo teria que investir, utilizar para investir em outros, para que o próprio colecionador, para a pessoa que tem um carro de valor histórico ou de coleção, faça o papel de salvaguardar esse patrimônio, ou seja, de proteger e zelar por esse patrimônio. Então, eu entendo que eu não conheço a legislação dos outros estados, aí eu estou falando do ponto de vista da proteção do patrimônio cultural, eu entendo que se justifica a isenção do imposto desde que os clubes de colecionadores de alguma forma referendem que aquele veículo vai ser de alguma forma protegido e vai retornar para a sociedade através da preservação que ele tem. Então, o fato do IEF estar aqui no decreto, eu acho que foi só um lapso que a gente pode corrigir sem problema nenhum, eu posso falar isso até em nome do governo, que eu acho que uma conversa na secretaria pode ser feita até através de um pedido do IEFA, a gente pode adicionar um adendo ao decreto fazendo essa reformulação sem problema nenhum. Perfeitamente, perfeitamente. O nome completo, por favor. Rogério Pinto Machado, eu sou do clube Carro Antigo, da sociedade reverente também do Carro Antigo, eu queria só ressaltar uma coisinha que o pessoal está esquecendo de comentar. Eu tenho carro Placa Preta, como não tem, também tem carro que não é Placa Preta. Eu, alguns anos atrás, eu transferi o carro que era do meu pai para meu nome, que era Placa Preta, e pedi isenção. Uma das coisas que tinha que fazer era isso, acabar com esse negócio de vincular CPF à isenção. o que tem que ser é o veículo, não é o proprietário. O meu carro era Placa Preta, dizendo... É, isso é erradíssimo, porque está lesando, está deixando de fazer um patrimônio, que é o automóvel, e falando que é a gente, que é o antigo. Não tem sentido uma coisa dessa. Tanto que, no meu carro, eu perdi a minha isenção porque eu não quis fazer um outro laudo, fazer um outro processo para poder continuar com a isenção, porque eu achava que o custo não compensava. Agora, com o preço que está aumentando, tinha que aumentar os impostos, hoje até compensaria fazer de novo, mas tinha que acabar com esse vínculo. Respondendo a sua pergunta, a representante do IEFA vai se manifestar. Não é a Seara do IEFA, não, mas eu acompanhei muito tempo na Prefeitura de Belo Horizonte a isenção de PTU, que é mais ou menos parecida. Então, hoje, um imóvel tombado e bem conservado, ele tem a isenção de PTU no município. O que é feito é que quem tem a isenção é o imóvel, quem vai ter a isenção é o carro. Mas, quando muda a propriedade do carro ou do imóvel, tem que ser feita essa comunicação junto ao órgão competente e o órgão competente automaticamente mantém a isenção, seja para o carro ou para o IPTU. Então, eu acho que é só incluir, talvez, um artigo ou no próprio decreto, chamar a atenção para esse procedimento para facilitar tanto a vida do órgão público que vai tomar conta disso, quanto do proprietário. que eu, na época, inclusive, eu questionei isso, porque o patrimônio é o carro, não é a pessoa. É, mas não tem como desvincular do CPF, porque o pagamento das taxas, ele está vinculado ao CPF do proprietário, seja do imóvel ou do veículo. do veículo. Eu acho que tinha que desvincular, tinha que deixar o veículo. A nossa assessoria está manifestando, acompanhar o Renavan, o Renavan já fica automaticamente ali consagrado que o carro é... Desde 2013 que eu voltei a pagar imposto, meu carro. Para não ter que fazer laudo outra vez, fazer tudo de novo. Mais alguma pergunta? Sérgio, pode dirigir o microfone? Quem quiser vir sentar na primeira fila e fazer alguma pergunta, já fica próximo aqui. O Anderson, estou pedindo muito que você fale um pouquinho aqui, o pessoal quer te ouvir, se você puder. Sérgio. Boa tarde, meu nome é Sérgio Meia, boa tarde a todos aí. E a minha pergunta é o seguinte, às vezes é mais para os clubes, porque, vamos supor, a isenção está vinculada ao carro antigo, a placa preta, e ao carro de valor histórico. Então, pela explicação dela ali, já deu para entender mais ou menos que quem vai construir isso é a gente mesmo. Porque, se perguntar aqui hoje, na mesa, o que é um veículo de valor histórico, quem sabe responder? Então, como ela falou, que o EF não tem esse entendimento, nós mesmos, dos clubes, vamos debater isso, então, vamos prestar bastante atenção nisso aí. Alguém aqui sabe responder o que é isso? Veículo de valor histórico? A resposta não vai ser igual. Não vai ser igual. Então, eu, como frequento esse meio há três anos e tudo, eu julguei isso no dia que eles falaram, veículo de valor histórico, que eu li na lei, eu mandei até para o senhor um zap, e isso, para mim, o que eu falei? Gente, isso é um nome técnico de quem não é do ramo, deu para o Placa Preta. Entendeu? Então, se perguntar isso aqui hoje, a gente que é do ramo não sabe responder. Então, eu queria pedir bastante atenção para os clubes na hora de construir esse veículo de valor histórico, da gente construir isso, fazer bem feito, para encaixar isso aí que eles estão falando, os ROT, RAT e etc. Está bom? Muito obrigado a todos, boa tarde. O Anderson aceitou o desafio? Na verdade, Sérgio, não é questão de ninguém saber responder, cada um tem uma interpretação diferente. Então, por isso que deverá ser formadas as comissões para que se discuta esses assuntos no mais alto nível e nós possamos ter, então, a conclusão desse decreto do deputado Duarte Becher. Ok. Perfeito, muito obrigado. Obrigado, Sérgio. Boa tarde. O Anderson vai brindar também com a sua fala, que tem a sua experiência para nos relatar aqui. O Anderson, ele era dono também de um jornal chamado Motor Show, não era Anderson? Minas Motor Show. Minas Motor Show, que era distribuído nas oficinas mecânicas, e o Anderson sempre deu muito apoio a nós, antigo mobilistas. Então, por isso que eu estava cutucando aqui o deputado para que ele falasse que ele é uma enciclopédia viva da história do antigo mobilismo aqui em Belo Horizonte. Boa tarde, obrigado aí, mas, primeiro, fazer uma correção, é Anderson Rocha, estou ex-presidente do Belo Horizonte Convention em Vistas Birou, que o mandato acabou ano passado. A minha colaboração aqui, ela não vai ser no contexto da legislação, apesar de que toda legislação, quanto mais simples e de fácil entendimento é, ela absorve o maior número de pessoas. Então, acho que a dúvida que está pertinente aqui com relação à denominação veículos históricos precisa ser alinhada de uma forma que contemple o maior número de veículos e essa questão que é da legislação do CONTRAN com relação a veículos acima de 30 anos. Então, isso já é um facilitador. Minha fala vem mais na questão fundamental da importância do antigo mobilismo para as cidades, não só para Belo Horizonte, como para todo o interior de Minas e do Brasil. A gente já convive com isso desde a década de 80, apoiando eventos no Mineirão, no Shopping del Rey, o Comando, tem aqui o Bruno também, muito tempo árduo nessa questão de eventos, e conscientizar o poder público da importância dessa atividade que ela tem uma importância econômica, que ela movimenta toda a cadeia produtiva envolvendo oficinas mecânicas e fornecedores de peças, e também a questão que é fundamental como esse atrativo para o grande público. Isso não é só uma questão do Brasil, você vê o antigo mobilismo dos Estados Unidos na Europa, ela tem repercussões enormes. Então, é respeitar essa cadeia econômica que tem muito significado para as cidades, e também de atrativo, porque, querendo ou não, é um entretenimento que faz com que, muitas vezes, os jovens saiam de bebida, de droga, e se envolvam com essa atividade que é profissionalizante e tem todo um atrativo para a população em geral. Então, obrigado e parabéns pelo trabalho e por essa casa estar recebendo esse setor que é tão importante para a economia brasileira. tchau aí. Ok. Eu queria que o Bruno desse uma palavrinha, Bruno Duarte, que desse a manifestar-se, porque sabemos que também é muito conhecedor e atuante no segmento de antigo mobilismo de Minas Gerais. Só para descontrair um pouquinho, teve um encontro em contagem tem cerca de uns dois, três meses, final do ano passado. E eu insisti muito contante para que ele me acompanhasse, eu tenho uma Chevrolet Amazonas 61, todo original, direção, freio, tudo da época. E fui buscar o tântico aí comigo. Ali no anel, quando você faz o anel para pegar a Amazonas para ir para... Eu entrei naquela curva ali e fui diminuir a velocidade, foi lá no fundo, o freio acabou totalmente. E Deus ajudou que não tinha nenhum carro na minha frente e eu devagarzinho me liscando no freio de mão para que não estourasse o cabo e ela segurando, não tinha carro, conseguir contornar o braço, cair na Amazonas e encostar naquele primeiro posto de gasolina ali. O Tand amarrou o conduíte traseiro, lacrou, reabastecemos o óleo e fiquei com o freio na frente e fomos para a contagem no encontro. Mas um dos participantes disse, eu vou tirar meu neto e eu vamos sair daqui, não sigo mais com vocês nesse encontro. Então, a gente que gosta sabe que pode realmente encontrar problema, o carro dá defeito no caminho, mas sempre nós temos o apoio dos companheiros e sempre tem uma alma boa do lado para nos auxiliar. Eu ainda fui, até hoje, amarrado ali e eu fui no encontro, participei com ele. O Tand está aí conosco, faz um trabalho muito bonito também aqui em Minas Gerais. O Bruno, tenha toda. eu já me considerava aposentado, mas estou aqui de volta. Boa tarde para todos aí, agradeço a oportunidade. Muita gente aqui já é conhecida das antigas, muitos continuaram representando o Hot Rod, comecei em 82, muita vaidade na área, não é tão difícil conciliar todo mundo, mas, acho que o exemplo maior, o Anderson citou agora, que é Estados Unidos e Europa. a gente tem que tentar seguir o modelo deles, que é fácil de seguir, vamos dizer, de graça, só copiar, e, infelizmente, esbarra em muita coisa, às vezes as pessoas não entendem bem o que está acontecendo, não entendem qual é a modificação de um carro antigo, por quê, e nós mesmos, até hoje, não conseguimos fazer, vamos dizer, um regulamento, vamos dizer, o carro antigo Hot Rod seria de tantos anos, com motor até tantos anos, motor mais moderno, e temos que ajudar também o pessoal que, sem uma cartilha, como diz o Marcelo, não vai dar certo, mas, pela primeira vez, estou igual o Jefferson, emocionado aqui, que isso nunca aconteceu em décadas, e estamos vendo aqui uma sala cheia, e, numa segunda-feira à tarde, então, com certeza, a bola de neve está começando a rolar, e temos que ajudar essa turma aí, tem essa questão de arrecadação, mas, o que, é aquela história, o provérbio é milenar, quanto mais espreme, mais escorrega pelos dedos, então, estão espremendo, 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 uma hora, perdendo muito, uma hora, agora, não é preciso, porque os outros impostos que virão juntos, como a gente vê nos Estados Unidos, 36 bilhões de dólares ano, só essa indústria de restauração, e um aumento de, vamos dizer, 6% ao ano, 1,5 bi, provavelmente, esse ano, só nessa área. Então, como é que o Brasil não reconhece isso, como é que continua espremendo e perdendo valores desse naipe? Mas, acho que, com o tempo, as coisas vão fluindo bem, começando a entender como é que funciona, a gente consegue explicar qual é o interesse nosso, e os eventos também, a gente tenta organizar já há muito tempo, é uma dificuldade enorme, e a gente tenta fazer de tudo, mas sempre esbarra em alguma coisa, acho que faz parte, e hoje, acho que estou sentindo isso muito mais, vamos dizer, com rolamento, o negócio agora vai embora. Agradeço a fala. eu estava à disposição. Ok. Bom, eu pergunto aos presentes se há alguma consideração, porque, da nossa parte, nós vamos marcar audiência na Secretaria da Fazenda, vamos avisar, criar o grupo, lá na Secretaria da Fazenda, discutir o que foi colocado aqui, dificuldade, e até mesmo, quem sabe, colocar a questão dos 30 anos automático para vir uma resposta do próprio governo. Isso também vai ser colocado. Há alguma ponderação a ser feita? Pois não. Mais um, o Jefferson, por favor, Jefferson. Só para dar uma contribuição, o Brasil já tem a capital nacional do antigo mobilismo, não sei se sabe, em Caçapava, Caçapava, no estado de São Paulo. Lá tem a coleção do Roberto Lee, que foi o nosso ícone, ele guardava todos os carros que eram significativos, e ele era casado com a filha do Titilo Matarazes, que guardava todos os carros dos anos 20, pós-guerra e pré-guerra. Então, eu estive lá, semana retrasada, que foi reaberto novamente o museu do Roberto Lee, são 40 carros que estão lá, e também lembrar, o Bruno sabe, nós estivemos lá nos Estados Unidos uma vez procurando peça, porque antigamente não encontrava peça aqui, a gente alugava uma caminhonete lá e ficava andando nas fazendas nos Estados Unidos buscando peça. E existe lá hoje, perto de Orlando, uma cidade que se chama Old Town, que só tem carros antigos e todo sábado se lembra usando 50 com desfile de carros, premiação dos carros que eram tanto Rott como carros originais, que eu quero deixar bem claro, o Rott nem é invenção brasileira, não. Na época, em 1957, fez uma propaganda do BLE 57 junto com o Fordinho 28, que passava na frente do Bel Air, porque ele tinha uma potência de uma motorização toda atualizada. E eram famosas também as corridas em Daytona, que eram todos carros dos anos 30, com os motores novos. Então, eu acho que o Rott também faz parte da história, não tem dúvida nenhuma. Eu acho que o importante é vocês guardarem a história. Todos os carros, para mim, tem história. E pode começar com o dono, porque se o dono não tivesse história, ele jogava esse carro para qualquer campo. ele tem amor pelo carro. Era isso que eu queria que ele contribuiu. Ok. Enquanto você vai, o Rodolfo quer também manifestar aqui e complementar. Pois não, Rodolfo? Complementar o seguinte, você falou que a gente vai fazer uma audiência na Secretaria da Fazenda. A Secretaria da Fazenda, que foi a autora disso aqui, desse decreto, ou foi a assessoria do governador? A autora do decreto, a Secretaria da Fazenda. É. O governador só assinou. Só assinou. É isso que eu queria saber. Nós vamos lá para discutir a composição dele correta, para que aquela pergunta que você fez atende essa ou, ou, e colocar o que eles acham dificuldade para a gente modificar no decreto. Mais uma vez. Só para completar uma coisinha, eu acho que a gente tinha que batalhar mais, bater mais em cima da Secretaria da Fazenda para conseguir a isenção em 30 anos direto para qualquer carro. Ou foi colocado. É, porque a vistoria, isso aí é uma coisa que vai vir com o tempo. Pode voltar a fazer igual fazia até 20 anos atrás, que todo ano você tinha que fazer a vistoria, trocava até a tarjeta. Então, ali você vai determinar se o carro tem condição de andar ou não. Não cabe a, acho que a clube nenhum determinar qual carro que pode ou não pode ser isento. É isenção total e acaba o Estado, no caso do Detran, fazer a vistoria nos carros. É o que nós queremos também. É, tem que fazer isso. Pessoal, antes de encerrar oficialmente, eu queria convidar todos os presentes para que nós desloquemos daqui para o pátio onde estão os veículos, chamar a TV Assembleia para nos acompanhar, ir lá conosco, a assessoria, e lá nós finalizarmos, se a assessoria quisesse alguma entrevista que fosse feita no ambiente onde estão os carros lá fora. Nós terminamos os trabalhos dessa audiência lá. Bom, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradasse a presença dos convidados, determina a lavadora da ata e encerra os nossos trabalhos. Muito obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.